Eu estou me defendendo. Beleza, mas eu posso continuar porque eu não acabei. Eu estou me defendendo e eu vou continuar me defendendo. Eu não acabei. Te disse que pegaria lá fora. O que eu tive com a Leide aqui foi um flerte. Sabe o que? Foi um flerte que rolou um beijinho no canto da boca e estalinho. Sim, você deu em cima da amiga da menina que você deu um flerte. Um flerte. Não, ela me deu um estalinho. Não importa quem deu. Não importa quem deu. Você não me deu um estalinho? Não importa quem deu. Você não me deu um estalinho? Na pista ali você não me deu um estalinho? Ah, foi, foi um estalinho. Nossa, você está se sentindo gostosão. Ninguém quer te pegar, Genilio. Para de ser doida. Estou virando pauta de tudo. É pauta no sincero. É pauta na hora do ouvido. É pauta na porra toda. Então eu peço para que o Brasil reveja todas as câmeras. Você acha normal? Você acha normal? Você acha normal? Você está pleitando com ela? Você vai estar com a amiga dela depois. Vocês vão gritar? Você acha normal? Você acha normal? Eu não prometi nada para ela. Ah, você pleita com ela? Então pronto, por que eu não posso pleitar? Por que eu não posso pleitar? Onde está escrito na récola? Vocês vão gritar comigo? Por que eu sou pobre por ter contado que você pleitou com ela? Porque você foi falar com ela como se eu tivesse um compromisso com ela. Ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Eu sabia que ela é minha amiga. Não, eu sabia. Não, eu sabia. Não sabia. Não sabia. Não vai ler fora. Você não vai conseguir evitar uma rivalidade. Você não vai conseguir evitar uma rivalidade. Você acha que isso é colado? Vai lá. Amém.